Ok, então começando o nosso bate-papo aqui pela internet, a gente vai falar sobre o descompromisso. Poderia ser o descompromisso do governo federal? Existe esse descompromisso? A gente já começa falando sobre descompromisso, dá a impressão que a gente já está levantando uma bandeira de que ele é descompromissado. Então vamos falar, compromisso ou descompromisso do governo federal com a segurança pública nos estados, a segurança pública no geral. Eu queria ouvir a opinião, é compromisso ou descompromisso? Na sua opinião, doutor Rui. Eu acho que na verdade é falta de compromisso. É falta de compromisso, então. Na verdade, nem sempre a falta de descompromisso é descompromisso. Capitão Lauro, compromisso ou descompromisso? É, eu acho que é a falta de compromisso mesmo. A falta de compromisso. Descompromisso. Descompromisso. Descompromisso, doutor Jaceira. Descompromisso, abandono, descaso, tudo que for diz. Diz, descaso. Vai para lá. Descompromisso, tudo. Bom, então, vamos falar, vai ser então o tema descompromisso, já que a mesa decidiu. Então, vamos tomar como isso, descompromisso. O descompromisso hoje do governo federal é algo que afeta diretamente a população. Descompromisso com a segurança pública. E eu queria trazer nesse debate algumas soluções. Nós temos aqui um bombeiro, nós temos aqui um policial militar, nós temos dois advogados à mesa. Vamos, então, começar o debate. Eu quero ouvir uma opinião sobre esse descompromisso. O que pode, de repente, fazer o governo ter mais compromisso com isso? Começando com a doutora Jaceira. Primeiro as mulheres, né? Claro, sempre. Sempre as meninas. Eu quero cumprimentar todos os nossos telespectadores e a mesa. E realmente é impressionante o descaso, o descompromisso das autoridades com a segurança pública. O abandono que nós estamos vivendo em nosso país e em nosso estado. O Rio de Janeiro está abandonado. A segurança pública está esquecida. O povo está com medo. Os brasileiros estão esquecidos. Nós vivemos um período de terror. Márcio, o povo está aterrorizado. Ok, mas até que ponto o governo federal pode receber essa culpa? Isso não seria, e eu vou perguntar aqui ao Tenente da Silva, uma responsabilidade do Estado? Só complementar um minuto, por favor. Antes da Silva responder alguma coisa. Não há uma mobilização. Recursos têm. Mas não há uma mobilização. Não há vontade de se aplicar esses recursos que tem o governo federal, estadual e municipal na segurança pública. Porque recursos têm para isso. Mas nos parece, eu como cidadã brasileira, e acho que a maioria que está nos assistindo, sente isso. Nós estamos esquecidos e abandonados. Os recursos não estão sendo aplicados como deveriam ser. Perfeito. Então, não cabe só ao Estado essa responsabilidade. Eu acho que considero o conjunto, né? Bom dia a todos aí. Da mesa, telespectadores. Eu acho que é boa tarde também, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. É isso que pegou aí. Não, mas o problema é realmente, tem que ser um conjunto de ações, né? Não é só o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Acho que todos têm que contribuir nesse sentido. O governo federal, porque dependemos dos recursos para se chegar ao Estado e aplicar final na segurança pública. Afinal, o que a gente considera o final? Não só uma viatura em condições, mas também o alojamento daquele policial que vai trabalhar na rua em condições. Hoje, o que a gente depara, infelizmente, dentro dos quartéis, é que não tem uma infraestrutura para aquele policial militar trabalhar e prestar um bom serviço à segurança pública. Acontece hoje, tem uma escala, que é 24 para 48, quando é uma escala que o policial não dá para descansar. Se houver um evento, como houve agora a Copa do Mundo, o policial não descansava. O policial não tinha alimentação adequada. E compromete com a qualidade. Um dos projetos que eu tenho em relação à minha candidatura, ao meu trabalho, é trabalhar junto ao chefe do executivo, de maneira que trate melhor o policial militar como ser humano. E não como robô. E não como uma máquina. Ok. Doutor Rubio Barbosa, acha que essa falha pode ser amenizada a partir do momento em que o governo, que nem disse o Tenente da Silva, coloque um tratamento especial ao ser humano, ao policial que ali está, ou isso não vai mudar nada? O problema da segurança pública, desde que o mundo é mundo, vem se discutindo esse tipo de problema. O negócio é que nós estamos dentro de um modelo de segurança pública que é herdado desde a Revolução de 30, de 1930. E ela veio no decorrer do tempo sem nenhuma modificação. Esse modelo de polícia que nós temos aí, uma polícia política que foi criada na época do Getúlio Vargas, que criou no Distrito Federal a polícia militar, que veio do império. Essa polícia militar não é uma polícia de hoje, é uma polícia do império. Larga real de polícia. E o poder de polícia é a sociedade da polícia judiciária. Ok. Então a gente sai da esfera estadual e vai para uma esfera federal. Única. Única. O Tenente Lauro Boto está aqui com a gente. Capitão. O capitão. Na verdade, a gente conheceu da época do Tenente. A gente conheceu da época do Tenente. Essa história do Tenente ainda fica marcando capitão Lauro Boto. Nós não vamos... Foi promovido, a gente tem que manter a promoção. Honra quem tem. Isso dá problema, isso dá problema. Se fosse ao contrário, não teria problema. O Coronel não teria. Não, não. Mas não tem também, não. Eu sei. Vamos lá. Essa questão do... Você acha até que ponto o Congresso, até que ponto os deputados, até que ponto um deputado pode promover isso que o doutor Rui acabou de colocar? Ou seja, a questão dessa divisão imensa, absurda, polícia, disso, polícia, aquilo, polícia, aquilo. Concorda com o doutor Rui? Acha que a unificação, não só da polícia, mas dos militares no geral... Eu acho que, Márcio, isso que está acontecendo aqui... Primeiro, obrigado pela oportunidade aí. Cumprimento a todos da mesa também. E agradeço pela oportunidade da gente estar aqui debatendo um tema fundamental para todas as outras atividades que são desempenhadas aqui no Brasil. Eu costumo dizer, e tenho inúmeros amigos que partilham dessa mesma ideia, sem segurança pública de qualidade, sem um serviço efetivamente de qualidade de segurança pública, não há economia forte, não há educação, não há saúde. A segurança pública é, sim, o que a gente tem de mais comum entre todos nós. Se a sua saúde não vai bem e você tem capacidade de ter um bom plano de saúde, você resolve dessa maneira. Se a sua educação não está boa no serviço público e você tem capacidade, você coloca seu filho numa escola particular boa que vai te suprir nessa área. Mas a segurança pública, ela é comum. Seja no serviço propriamente policial, serviço ostensivo da polícia militar, ou seja no serviço de investigação e elucidação de crimes, que é o serviço da polícia civil, ou seja no serviço também de atendimento, de salvamento de combate a incêndio do corpo de bombeiros, nós da sociedade inteira dependemos do serviço de qualidade de segurança pública. Quando a gente entende dessa maneira, e a gente vê hoje nesse momento eleitoral, todos debatendo esse tema, a gente entende que há necessidade, sim, de um planejamento em nível federal que contemple essa atividade. E a gente vê isso sendo muito debatido durante as eleições e só ficam durante as eleições. Entra governo, sai governo dos mais diversos partidos e a gente não vê efetivamente um plano em nível nacional que trate desse tema. Nós temos aí um plano econômico nacional, nós temos um plano de saúde, um plano nacional de saúde, a gente vê o SUS aí, um sistema, a gente pode até questionar a eficiência desse sistema, mas há um sistema unificado em nível nacional. E a gente não vê um sistema de segurança pública em nível nacional. A gente vê, tem diversas corporações Brasil afora, o governo federal simplesmente lava as mãos e diz que isso é um problema dos estados e contribui com muito pouco ou nada. O ente federativo rico é a União. E a União tem que contribuir. Não basta ficar só no discurso eleitoral. Quando há um caos, aí o governo federal oferece a força nacional para que venha suprir a necessidade daquele estado. E é bom a senhora falar isso da força nacional, que a força nacional, o governo federal é tão covarde que a força nacional de segurança pública ela é composta de policiais militares e bombeiros militares dos estados. Eles sequer conseguem custear a manutenção dessa força nacional por si próprias. Ele é um programa partidário, governamental, mas não é uma instituição permanente do governo federal. Aí você me perguntou, Márcio, de que forma um parlamentar em nível nacional e até nos estados ele pode contribuir. É muito difícil a participação de um só, mas o que a gente vê hoje é que dentre os 513 deputados federais do Brasil a gente não tem um que represente essa categoria, que represente, que levante essa bandeira no Congresso Nacional. Será que nós brasileiros não entendemos que essa é uma causa fundamental? Necessária. Necessária. A gente tem lá, de forma legítima, representados médicos, advogados, empresários, pastores, evangelistas, representantes das mais diversas igrejas religiosas. E a gente não tem um sequer dentre os 513 que levante essa bandeira lá. E quem sofre, na verdade, com essa falta de planejamento somos nós todos que estamos na ponta, somos beneficiários de um serviço que não é prestado com qualidade para a gente. Ok. Bom, na verdade o que nós temos aqui é que levantar temas, ouvir opiniões, e a partir desses temas e opiniões o debate não se encerra. É a hora de você participar deixando a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, deixando as suas observações, concordando, discordando, e os nossos debatedores também estarão acompanhando os vídeos. Só mais um adendozinho que eu acho importante a gente colocar, Márcio. A gente, dentre os 40 ministérios do governo federal atualmente, a gente tem inclusive o Ministério da Pesca. É verdade. A pesca é muito importante. Um país com a extensão litorânea que o Brasil tem, é muito importante o Ministério da Pesca. Mas será que não seria fundamental a gente ter, não sei se o Ministério, mas a gente não precisava tratar com um pouquinho mais de sensibilidade, de proximidade, de seriedade, esse tema que é a segurança pública? Mas nós temos o Ministério da Segurança Pública. Não temos. O Ministério não. Não, não temos. É uma Secretaria Nacional dentro do Ministério da Justiça. Sim, mas essa Secretaria não... Não atua. Não faz nada. Serve exclusivamente, deve ter uma salinha lá dentro do Ministério da Justiça. Não há um planejamento, uma vontade, realmente a gente não sente, não percebe essa vontade, de tratar com seriedade. O que que esses secretários de segurança dos estados de todo esse Brasil fazem, então? Eles fazem e administram a miséria que os estados, na sua maioria, têm. A gente tem alguns poucos estados realmente com capacidade de investir e suprir as suas necessidades. Mas em âmbito federal, a gente não vê participação nenhuma. Não existe essa participação do governo federal. Eles dizem que está lá descrito lá no artigo 144 da Constituição que é a atribuição do Estado. Então eles lavam as mãos e não auxiliam em nada a segurança pública no Estado. O que eu entendo é que o que o capitão Lauro está colocando é que se nós temos um Ministério da Pesca, que é importante, mas poderia estar, ser uma secretaria ligada a algum Ministério que possa atender aos pescadores do Brasil, ou seja, mas foi criado o Ministério para isso, se valoriza, de certa forma, mais o peixe do que a segurança da população. Então a gente encerra esse debate aqui, mas você continua dando a sua opinião aqui nos comentários e continue também acessando o nosso canal para ver outros debates e outros temas interessantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho